Eu sou o Jesus da palina e eu fiz o ópão na mão, o Cable, o Tão da Mara... O que é o Pedro, o Tão da Mara? Coaca! Que tipo merda... Minha irmísica... Olha a garrafa... Quem saiu aqui, que é o Flá 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O que é isso? oi 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 meu Deus do céu vai morar que um zol gostoso vai então esse foi o vídeo só foi Pra zoar o cara A queda do cara O cara se machucou E eu fazendo um vídeo na zoeira De qualquer forma Importante que ele não briga comigo Ele leve na zoeira A queda dele, o machucar dele Então foi isso basicamente Não sei se eu vou fazer mais zoeira Com a queda dele Mas de qualquer forma foi isso E falou Eu não vou regar pra tu não Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo